O mundo real hoje está inserido no mundo virtual. Se você está procurando participar desse novo mundo, precisa de conhecimento e ferramentas poderosas. Todos os dias nos relacionamos com o intangível e o futuro reserva grandes encontros com as nações e indivíduos que souberem ver além dos limites da realidade. Quebrando paradigmas, modificamos a forma de criar caminhos para pertencer e produzir nesse mundo virtual. Nossa equipe de mestres estará disponível a conduzi-lo nesse caminho onde os horizontes se abrirão para você se tornar presente ativamente na sociedade da informação. Esse caminho não tem volta. E esse conhecimento é o passaporte para entrar e permanecer em todo o ambiente de produção, comércio, indústria, financeiro, trabalho, conhecimento e comunicação no futuro. Todo trabalhador tem que estar presente neste mundo virtual para seguir adiante. Entre conosco nessa travessia e te proporcionaremos todos os meios para o sucesso. COBCOB, diálogo com o futuro.